Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo Hoje eu estou fazendo um vídeozinho rápido para vocês, só vou falar que a próxima vez que eu vou fazer vídeo sobre carro para vocês Eu vou estar fazendo sobre a Nissan, não vai ser mais sobre a Audi Essa semana vai ser minha última semana aqui na Audi Eu estou saindo da Audi, sábado vai ser meu último dia Um amigo meu me fez uma proposta para mim ir para outra garagem Vou receber lá por carro, eu aceitei, comuniquei meu chefe Falei para ele que essa vai ser minha última semana Então provavelmente os próximos vídeos aí vocês vão estar sabendo um pouco sobre Nissan Não mais sobre Audi Lá eu vou estar ganhando por carro, vou estar trabalhando no Full Wallet Então vou estar passando para vocês lá um pouco mais sobre Full Wallet E depois de um mês mais ou menos eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando quanto é que eu vou estar ganhando Mais ou menos por mês Por semana eu acho que não dá porque geralmente no Full Wallet Quem recebe por carro, que é carro vendido e carro de estoque As duas primeiras semanas do mês geralmente não é muito movimentada E as duas últimas semanas do mês são as semanas que vende mais carro Em específico a última semana Então lá com certeza eu vou trabalhar bem mais que aqui Onde eu trabalho Mas acho que eu também vou ganhar um pouco mais Bom, espero que sim Conversei com um cara que está saindo de lá Ele falou assim que lá é uma garagem que dá muito trabalho Ele falou assim que ele nunca tirou pouco dinheiro lá Nunca tirou abaixo da média Acho que nunca tirou menos de R$400 Ele não deu valor específico Mas pelo que ele falou é mais ou menos isso aí Nunca tirou menos de R$400 E nas últimas semanas do mês ele falou que é muito corrido Falou que vou ter que chegar mais cedo Ficar até mais tarde porque é muito carro E nas últimas semanas do mês também aí dá para tirar bastante grana Eu ia sair daqui da Audi em março Ia para Vox Hall É uma marca que não tem aí no Brasil Aqui as marcas Essa marca é a marca que fabrica aqui os Astra Os Astra daqui é diferente aí do Brasil também Eu ia em março Um amigo meu está indo para o Brasil em março E ele estava me passando a vaga de ir lá Só que aí a companhia que ele trabalha Estava precisando de uma pessoa para Nissan Que o cara de lá está saindo Aí eles me ligaram e pediram para mim ir para lá Se eu poderia me antecipar Então comuniquei meu manager e falei que eu estou metendo o pé Então o próximo vídeo aí que eu vou estar fazendo vai ser sobre Nissan aí E especificamente sobre o Full Wallet E assim que eu tiver uma média de quanto eu vou estar ganhando lá por mês Não vou postar por semana, vou postar por mês Eu faço um vídeo falando para vocês aí Quanto é que está ganhando um Full Wallet por mês No caso especificamente eu né Porque isso varia um pouco de garagem para garagem Então valeu, até a próxima aí Se quem quiser continuar acompanhando se inscreve no canal Continua acompanhando os vídeos Deixa um likezinho aí galera Valeu, fui, até a próxima